Deus nos deu uma família muito grande, então são seis filhos, são cinco que vieram da forma natural e uma adotiva que nós adotamos quando ela já tinha dez anos de idade. Nós temos dois filhos pastores, um gerro pastor, outro militar, nós temos filhos todos muito envolvidos nas suas igrejas que tem sido uma bênção de Deus, nós somos muito agradecidas por isso. E nós temos sim 19 netos, o vigésimo deve nascer em abril. Então, nem todos moram no Brasil, mas estamos fazendo uma lavagem cerebral daqueles que não moram no Brasil, que são torcedores do time melhor do mundo, óbvio. Então, tivemos juntos, nem todos, mas uma boa parte de nós, em junho do ano passado. E a minha filha deu como presente com essa camisa da seleção brasileira, com o nome deles e número de ordem de nascença. E depois veio a décima nona, que também ganhou a sua camisetinha. Já não temos para o vigésimo, vamos ter que mandar fazer. Nós também temos um canal de YouTube que nós temos usado para ministrar para pessoas, para as famílias ao redor do mundo. São mais de 170 programas de 10, 12 minutos sobre criação de filhos, sobre relacionamento conjugal, quase tudo sobre relacionamentos da família. Bom, com esse número de filhos e esse número de netos, eu já tive que contar muita história. Imagino que vocês também já contaram muitas histórias. Vocês lembram da história do Pinóquio? Então, o Pinóquio, precisava colocar outra foto, porque está eu com o meu marido nessa foto. O Pinóquio tinha um carpinteiro, um carpinteiro, o nome dele era Egepeto, e ele morava só, ele vivia só e ele queria muito ter um filho. Então, um dia, ele resolveu fazer um fantoche, tipo marionete, e ele deu o nome de Pinóquio. Agora, tinha uma fada boa que conhecia muito bem esse carpinteiro, e ele decidiu dar vida para esse fantoche Pinóquio. Então, ele era de madeira, ele tinha uma cabeça oca, mas ele tinha vida também. E o Egepeto, como um pai sábio, mandou o seu filho para a escola, porque ele tinha que aprender, ele tinha que ser sábio, ele tinha que crescer. E o Egepeto, então, mandou o Pinóquio para a escola. Mas o Pinóquio tinha um grande defeito. O defeito dele é que ele contava muitas mentiras. E toda vez que ele contava uma mentira, o que acontecia? Crescia o nariz dele. Bom, não vou contar a história toda, que vocês já conhecem, mas nós sabemos que o Pinóquio se enfiou em muitos apertos, muitas encrencas, e o pai teve que ir atrás e teve que salvá-lo. Houve uma vez que a encrenca foi tão grande, que tanto o Pinóquio, que pela sua rebeldia, acabou sendo engolido por uma baleia, mas o seu pai também, que foi atrás dele para salvar esse filho que ele amava tanto, também foi engolido pela mesma baleia. Bom, o Pinóquio, depois, ele aprendeu muita coisa e foi carajoso, e seus atos altruístas conseguiram salvar os dois e eles voltaram vivos para casa. E a boa fada, então, como um presente, tornou o Pinóquio no menininho de verdade. A história em resumo. Agora, uma pergunta, vocês acham que o Gepete era um pai que merecia a confiança e a obediência do seu filho? Não era ele que havia criado o Pinóquio? Ele não tinha muito mais sabedoria e conhecimento do que o Pinóquio? Ele não merecia a confiança e a obediência desse seu filho de madeira? Mas, nós não podemos julgar muito o Pinóquio, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós temos um Criador, nós temos um Pai para todos nós que abraçamos Cristo como Salvador, que nos fez, que nos ama e que sabe muito melhor o que é para o nosso bem. Mas, muitas vezes, eu sou igual o Pinóquio. Eu quero me divertir. Eu sei o que é melhor. Eu acho que, não, dessa vez eu estou certa. Será que é assim? Olha o que provérbios 3, 7 e 8 diz. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ser sábio aos seus próprios olhos é pensar que nós sabemos melhor do que Deus. Esse Deus, grande Criador, esse Deus que nos ama tanto, que tem nos ensinado, que tem nos dado leis para a nossa própria proteção. Mas, muitas vezes, pensamos que achamos melhor. E olhamos para aquelas proteções de Deus como se fossem barreiras. Algo que nos impede de nos divertir, de sermos felizes, de nos realizar. E nós pensamos, não, dessa vez não é. Aquilo que Deus está pedindo de mim, não, não vai dar certo. Eu sei o que é melhor. Então, nós decidimos obedecer em algumas, coisas. Sabe, afinal, eu quero ser feliz. Eu quero ser realizada. Eu sei o que me faz bem. E daí eu caio num aperto. E daí eu vou correndo para quem? Deus, o que aconteceu? Me ajude, me socorde. Nós precisamos que Deus nos transforme por completo, igual a fada transformou Pinóquio de um fantoche de madeira para um menino de verdade. Deus, quem nos criou, foi atrás das suas criaturas, as suas criaturas rebeldes, providenciando aquilo que nós precisávamos. Como é impossível qualquer uma de nós chegar a Deus por nossa própria força, por nosso tanto se esforçar a chegar lá, nós não conseguimos, porque nós somos pecadoras. E o pecado, tudo que não agrada a Deus, o pecado nos separa de Deus. Mas Deus, então, providenciou um caminho. Ele que foi atrás. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa uma eternidade longe de Deus. Mas Deus nos dá um presente totalmente de graça, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, para todos nós que já abraçamos Jesus como nosso único salvador, Deus promete uma eternidade no céu, junto com Ele. Então, Deus deixa de ser apenas o nosso Criador, mas também Ele é o nosso Pai, como diz em João 1, 12, um versículo que todos nós conhecemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então, agora, se Deus é o meu Criador e também o meu Pai, será que Ele não sabe melhor como é que eu funciono? O que é melhor para mim? Será que Ele não deseja o meu bem? Se Ele me ama tanto, ao ponto de enviar o seu filho a morrer por mim, no meu lugar, então me adotar como filha, eu preciso ter a plena confiança que tudo que Ele pede de mim é por amor e é para o meu bem. Quando eu lembro de quem Deus é e de tudo que Ele tem feito por mim, eu seria uma tola não obedecer. Mas como é fácil esquecer? Quantas vezes eu esqueço de quem Deus é? Quantas vezes nós não agimos igual o Pinóquio? Pensamos naquilo que é passageiro, querendo nos divertir, esquecendo de quem é o nosso Pai e como Ele quer nos proteger. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Bom, nesses próximos dias eu quero compartilhar lições que Deus está me ensinando. Não é que eu já cheguei e agora eu vou falar para vocês. Não, estamos aprendendo juntos. Deus tem trabalhado muito na minha vida, nesta área de depender totalmente nele. Então, se eu amo e confio em Deus, algo que a maioria de nós afirma, nós afirmamos, sim, eu amo a Deus, eu confio totalmente nele. Mas, se isso realmente é verdade, eu então preciso obedecer aquilo que Ele pede de mim. Tá, é fácil falar isso. Sim, eu preciso obedecer. Eu não tenho força. Eu não consigo obedecer. Se fossem apenas os dez mandamentos, eu não sou capaz de fazer isso. Mas tem tantas atitudes, princípios, que Deus nos fala de como agradá-lo, eu não sou capaz de fazer isso. Não tenho a força, mas eu preciso depender em Deus, deixar que Jesus viva a sua vida através de mim. E assim, então, eu viverei como Ele quer. A ideia que eu quero deixar com todas nós nesses três dias que estaremos estudando juntos é muito simples. A ideia é que, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada. De cabeça, a gente não concorda. Na prática, não. Nós vivemos pensando assim, sem Jesus, um pouco eu consigo fazer. Alguma coisa eu consigo fazer. Muito eu consigo fazer. Não, tudo eu consigo fazer. Será? Convém que Ele cresça. Sabemos como deveria terminar e que eu diminua. Mas o normal é, convém que Ele cresça e que eu cresça junto com Ele. Nós queremos ser grandes. Nós queremos glória para nós mesmos. Na vida normal, vida física, natural, o que nós esperamos quando nasce um bebê? E vocês viram a progressão naquela foto de todos os netos. Tinha um bebezinho que é totalmente dependente da mãe. Tinha uma criança que já estava em pé sozinha. Tinha uma criança mais velha que já sabe ler. Uma criança mais velha que anda de bicicleta, faz um monte de coisa. O crescimento natural numa vida normal é que vai de dependente para independente. Nós temos os filhos, bebês que precisam muito de nós, mas queremos que eles cheguem ao ponto de serem independentes, adultos. Mas a vida espiritual é totalmente ao contrário. Quanto mais crescemos, quanto mais amadureceremos, amadurecemos, mais dependentes precisamos nos tornar. Mais cientes do fato, sem mim, nada podeis fazer. Deus, eu preciso de ti. Eu não consigo fazer nada da forma correta. E é um crescimento espiritual em depender cada vez mais. Jesus vivia uma vida totalmente dependente do pai. Nós lembramos de muitos momentos que Jesus saía por longos tempos em oração. Ele precisava desse tempo com o pai. Uma dessas ocasiões foi antes de ele escolher os seus doze discípulos. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Na manhã seguinte, escolheu os seus seguidores mais próximos. Jesus dependia totalmente do pai. Ele não fazia nada sem conversar com o pai. Se Jesus via a sua necessidade por comunhão com o pai, tempo orando, antes de enfrentar o dia, quanto mais nós. Mas parece que tempo com Deus é algo que não é tão importante para nós. Se tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se abrir um espaço no corre-corre do dia, eu faço uma devocional. Na verdade, estamos mais preocupados em nos preparar para o dia com a nossa própria força do que depender de Deus para a força que Ele tem para nos dar. Jesus nos diz que precisamos depender dEle. Agora, se você tem sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler os primeiros cinco versículos. João 15, de versículo 1 a 5. João 15, 5, 1, diz assim, é Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus usa uma figura que todos nós entendemos muito bem. Sabemos que um galho apenas produzirá fruto se permanecer no tronco, na árvore. Ninguém arranca um galho e leva para dentro de casa e fica esperando produzir fruto. Não funciona assim. Isso seria ridículo. Em casa, eu tenho um pé de jabuticaba. Eu gosto muito de jabuticaba. jabuticaba precisa de muita água. Então, o nosso pé não dá muito fruto. Está começando um pouquinho, meu marido começou a gotejar água ali, está começando a dar mais fruto. Mas, no sítio onde o meu filho mora, eles têm muitos pés de jabuticaba. Só que fica oito quilômetros da minha casa. Para eu ir lá, subir no pé, colher as jabuticabas, aí tudo dá um certo trabalho. Será muito mais fácil. Cortar um galho, levar para casa e colher lá. Só que não funciona assim. Se eu cortar fora o galho, acabou. Não tem mais jabuticaba. Não vai dar certo. Não é assim. Isso seria ridículo. Para produzir fruto, precisa permanecer conectado ao tronco. Mas, por alguma razão, nós achamos que nós podemos produzir fruto para o reino de Deus na nossa própria força. Sem depender da videira. Agora, o que acontece normalmente? Geralmente, com problemas grandes, quando vem alguma coisa muito difícil, a gente pensa, preciso depender em Deus. As coisas mais fáceis, às vezes, nem passam pela cabeça. Por exemplo, uns anos atrás, uns cinco anos atrás, nasceu uma neta muito doente, cardiopata, ficou sete meses no hospital, era filha da nossa filha adotiva, ela não tinha como cuidar dessa netinha. Então, ela veio morar conosco. E eu e minha outra filha acabamos sendo mãe da pequena Radassa. Agora, a Radassa precisava de muito, muito, muito trabalho. Em 24 horas, tinham dois períodos de apenas duas horas em que não precisasse fazer nada com ela. O resto do tempo era inalação, ela tinha tráqueo, então era aspiração, era alimentação por sonda, era muito trabalho, muito trabalho. Era óbvio que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Nem passou na minha cabeça. Eu fiz pedagogia, não fiz enfermagem. Tive que aprender muita coisa. Eu tinha que depender de Deus, não somente pela força, porque a gente quase não dormia, mas por sabedoria, pela atitude correta, porque de repente minha vida virou de ponta cabeça. Foram dois anos vivendo assim e no fim, Deus a levou. Era algo que se não tivéssemos dependido de Deus, não teria força nenhuma para fazer. Nessas horas, quando Deus pede algo muito grande de nós, até que nós pensamos, é, realmente, eu preciso depender. Eu não tenho como fazer isso. mas, e na hora em que eu estou reclamando de alguma coisa? Ai, que calor, por que que teve que acabar o negócio? Né? E nessas horas, eu preciso depender de Deus? Sim. Sim. Eu quero trabalhar nessas dias uma vida dependente em Deus em três áreas. Hoje, nós vamos concentrar na área de depender em Deus na área dos pensamentos. Amanhã, será sobre as palavras, a forma que eu falo, comunico com as pessoas. E na terça-feira, será sobre a nossa prática. O que que eu faço? Como agir? Nós precisamos depender. Agora, é muito fácil achar que os pensamentos são particulares. É o que acontece dentro da minha cabeça, é da minha conta e não machuca ninguém. Será? Deus nos adverte que é para cuidarmos dos nossos pensamentos. Precisamos lembrar, nós estamos em diálogo constantemente conosco mesmo. Eu falo mais comigo mesmo do que qualquer outra pessoa fala comigo. estamos analisando, estamos interpretando. Será que eu falo a verdade para mim mesma? Será que os meus pensamentos estão de acordo com o que Deus diz? Eu quero dar alguns exemplos de como processamos a nossa identidade em termos dos nossos pensamentos. por exemplo, eu ganhei uns quilos a mais. Hum, eu sou feia. Meu filho me desobedeceu. Ah, eu sou uma mãe fracassada. Faço um erro nas contas. Sou irresponsável como mordona. Eu e meu marido só brigamos. Sou uma esposa péssima. Esqueci de comprar aquele ingrediente principal para o almoço. Ah, eu sou péssima na cozinha. Você deu uma aula na escola dominical e as crianças só fizeram bagunça e não obedeceram nada. Ah, eu não sirvo para ajudar. Dormiu demais e perdeu a hora. Sou irresponsável mesmo. Gente, são situações que acontecem, mas essas situações definem quem eu sou? Vamos mudar para o outro lado, porque às vezes fazemos a mesma coisa, mas no positivo. Então, eu fui elogiada pela aparência. Ah, mas eu sou linda mesmo. Meu filho saiu bem na escola, no esporte. Ah, eu sou sucesso como mãe. Conseguiu realizar um sonho financeiro. Ah, sou uma administradora das finanças, uma ótima, eficiente administradora. Meu marido está encantado comigo. Ah, sou uma mulher virtuosa e atraente. Você fez um almoço delicioso. Sou masterchef na cozinha. As crianças na escola dominical amaram a sua aula. Sou ótima professora. Você nunca chegou atrasado em algum compromisso. Ah, eu sou responsável mesmo. As circunstâncias não ditam quem eu sou. A minha identidade não está baseada naquilo que acontece ao meu redor. A Bíblia, o que que a Bíblia nos diz sobre os nossos pensamentos? O que que Deus quer que a gente ocupe a nossa mente? De que maneira? Um versículo chave. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui tem uma lista de oito descrições sobre o qual devemos pensar. Você já notou que conseguimos pensar em apenas um pensamento por vez? A mulher é conhecida por fazer malabarismos. A gente faz um monte de coisa de uma vez. Está lavando louça, está conversando com o filho, está prestando atenção no outro filho que está na sala, a gente faz um monte de coisa de uma vez. Mas pensar não. É um pensamento por vez. Então, quando algo chega na minha cabeça, eu tenho uma decisão a tomar. Se o pensamento se encaixa nessa lista de Filipenses 4.8 ou não. Se não é verdadeiro, se não é puro, se não é de boa fama, então, eu preciso entregar. Deus, isso daqui não me pertence. Não vou continuar pensando assim. Se eu decido continuar com aquele pensamento, então, eu estou pecando. Estou decidindo desobedecer a Deus. Não estou confiando em Deus o suficiente. Gente, isso é difícil. Porque tem coisa, tem hora que alguém faz uma coisa contra mim ou fala uma mentira ou sei lá, qualquer situação e a nossa cabeça começa e vai, 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 mas se encontrar com aquela pessoa, eu vou falar assim, daí ela vai responder dessa forma e daí eu vou falar assim. E, gente, vai longe. E é tudo aqui na cabeça e podemos pensar, mas e daí? Eu não falei, está aqui dentro, ninguém sabe do que eu estou pensando. Deus sabe, Deus nos deu a lista daquilo que devemos encher a nossa cabeça, como devem ser os nossos pensamentos e não é daquela forma. Então, quando eu decido alimentar esses pensamentos que não estão de acordo com Filipenses 4, 8, estou sendo igual o Pinóquio. O meu Deus, meu criador, meu pai não é de confiança, ele não sabe o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor. Romanos 12, 2, outro versículo que foi lido agora, que fala da nossa mente, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas nós queremos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, mas será que eu quero renovar a minha mente? Para renovar a mente precisamos nos mergulhar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo nos transformar. Eu não tenho como fazer isso na minha própria força. preciso continuar conectada na videira que é Cristo. Mais um versículo, Colossenses 3, três versículos na verdade, Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado a direito de Deus. mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. É muito mais fácil pensar em coisas terrenas, nós somos daqui, é o que a gente conhece, é o que a gente vive, é o que é o normal, mas Deus nos desafia a viver olhando para a eternidade, focando naquilo que realmente tem um valor verdadeiro. Quando vivemos concentradas no presente, nós somos tentados a nos proteger, a sermos egoístas, sempre procurando o nosso próprio bem e visando a nossa felicidade, mas quando obedecemos a Deus, Ele cuida de nós e sempre o resultado é o nosso bem. Eu lembro de uma vez quando era adolescente e eu não lembro porquê, eu não sei o que aconteceu, mas aquele dia eu estava chata, sabe aqueles dias que você não está satisfeita com nada, que tudo que sai da tua boca é, você está brigando, você está reclamando, você está chata, e aquele dia por algum motivo eu estava chata, e eu estava andando voltando para casa com meus dois irmãos, um mais velho, um mais novo, e eu não sei, mas eu acho que eu fui tão desagradável, tão chata, que eles resolveram andar mais rápido e foram na minha frente, e eles chegaram em casa antes de mim. Quando eu cheguei lá, meus dois irmãos estavam fazendo tarefas, mas as minhas tarefas, estavam molhando as plantas, estavam varrendo a calçada, e eu deveria ter ficado feliz, né? Puxa, que surpresa, agradável, mas não, eu acho que os meus pensamentos estavam tão assim, bagunçados, que eu pensei, não, eles estão fazendo isso porque de alguma forma eles vão tirar proveito disso e ainda vai ser ruim para mim, e eu fui brigar com eles, fui brigar com meus irmãos, porque eles estavam fazendo algo muito bom para mim. E o meu irmão mais velho, com uma sabedoria, chegou e falou calmamente comigo, olha, a gente tem visto que você, eu acho que você está meio, um pouquinho estressada, então, nós resolvemos tentar ajudar você. Olha, me senti como se eu tivesse uns dois centímetros de altura, né? Porque não merecia aquilo, eu realmente não fiz nada para que eles me tratassem de uma forma tão boa, mas é porque tudo dentro da minha cabeça não estava de acordo com aquilo que Deus pediu de mim e com isso nem as minhas palavras e nem as minhas ações foram agradáveis. Se eu tivesse entregue os meus pensamentos a Deus, eu não teria julgado os meus irmãos e não teria agido de forma tão desagradável. Em 2 Coríntios, Paulo está defendendo seu ministério e ele diz que a luta dele, que ele não luta conforme os padrões humanos, mas ele luta com armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. Neste contexto, ele diz, no versículo 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Parece que boa parte da nossa luta tem a ver com o controle dos nossos pensamentos. Paulo diz assim, ele usa termos de briga, é uma luta. Gente, tem horas que um pensamento vem e parece que nos pega de um jeito e eu penso, tá bom, Deus, isso não me pertence, eu entrego a ele, vamos pensar tudo que é bom, tudo que é verdade, tudo que é e daqui a cinco segundos já tá remoindo de novo tudo aquilo, peraí, deixa eu entregar a Deus de novo, daqui a dez segundos eu tô entregando de novo, é uma luta, gente, não é coisa fácil, leva cativo os nossos pensamentos, até na hora de orar, parece uma luta para manter os pensamentos no lugar, quantas vezes, ai que bom, é hora de oração, vou cochilar um pouquinho, não sou só eu, tenho certeza que não só eu que já pensou assim, ou na oração, finalmente, terminou o culto, eu tenho que chegar em casa, tenho que pôr o arroz logo para cozinhar, daí eu tenho que fazer assim, 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 a gente não tá ali, os pensamentos voam, fazemos isso na hora do louvor também, estamos cantando, a gente até que começa bem, prestando atenção na letra daqui a pouco, tô cantando, as palavras estão saindo da minha boca, mas minha mente tá longe, é um exercício, gente, desde que comecei a preparar esse estudo, eu vejo quantas vezes os meus pensamentos fogem, é uma luta, levar cativo, trazer de volta, peraí, vamos prestar atenção no que que tá sendo falado, eles estão orando, deixa eu orar junto com eles, estamos louvando a Deus, deixa eu louvar junto, não fica pensando no arroz, o que eu tenho que fazer, leva cativo os nossos pensamentos, deixa Deus tomar conta dos pensamentos, quando nós fazemos isso, nós vivemos na dependência, não conseguimos fazer por nós mesmos, Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos pó, Ele não pede que sejamos um galho desconectado para produzir fruto, não, falou, continue na videira, continue conectada, porque apenas numa vida totalmente dependente, você terá força para obedecer aquilo que eu peço de vocês, a grande ideia é que sem Jesus, nada podemos fazer, com Jesus, nossos pensamentos podem ser transformados para a glória de Deus, é uma luta, precisamos brigar sempre para trazer cativos nossos pensamentos, eu quero ler uma oração, eu tenho um livro que foi dado para mim, minha melhor amiga deu para mim, e é um livro em inglês chamado Every Moment Holy, que seria todo momento santo, e pega diversas situações durante o dia e faz uma oração, para que naquele momento, por mais corriqueiro que seja, tenhamos os pensamentos corretos, tem até duas orações, eu só não traduzi porque são grandes, tem até duas orações durante a hora que você está trocando fralda do seu bebê, imagine só, mas é uma oração tão bonita, pensando assim, esse bebê tão incapaz de se limpar da sua própria sujeira, e o senhor está me dando essa possibilidade de demonstrar o teu amor ao limpar essa criança, igual o senhor me limpou do meu pecado, é uma mudança de foco, de pensamento, essa é uma oração de início de dia, quando você vai acordar, e então uma oração, e eu quero ler para vocês, diz assim, não sou capitão do meu próprio destino, nem mesmo deste novo dia, então renuncio todas as reivindicações da minha vida e dos meus desejos, sou unicamente teu, ó senhor, guia-me pelas tuas misericórdias durante estas horas para que eu as invista bem, não na busca atormentada da minha própria agenda, mas na procura de te servir bem, me ensine a cuidar dos pequenos compromissos deste dia com muito amor, atendendo fielmente as tarefas que colocou aos meus cuidados, a tratar com paciência e bondade os corações e as necessidades das pessoas que coloca dentro do meu alcance, nada é difícil demais para ti, senhor Jesus, deposito agora toda a confiança em ti, para que o que vier nessas próximas horas do dia o meu alicerce não seja abalado, no final do dia novamente me deitarei para dormir sabendo que a minha esperança melhor está em ti, em tudo a tua graça me sustentará e eu te seguirei, amém. o pobre Pinóquio tinha uma cabeça muito dura, cabeça de pau, ele não sabia melhor e ele teve que aprender apanhando, mas nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, que Deus nos deu pelo seu amor, que nos mostra como amar, como sermos santos, como viver. Podemos confiar nesse pai bondoso, amoroso, o suficiente para depender nele e deixar que ele direcione tudo que acontece no nosso dia, que nós possamos levar cativo cada pensamento em obediência a glória de Deus. não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada que o Senhor não é apenas o nosso criador, que mesmo se fosse apenas o nosso criador, ainda assim deveríamos te obedecer e confiar em ti, mas o Senhor foi muito além disso, o Senhor nos buscou, nós, na nossa rebeldia, quando estávamos tão longe de ti, o Senhor nos adotou e nos trouxe para dentro da sua família e agora nós somos filhas, que nós possamos lembrar sempre quem tu és e que possamos colocar em ti a nossa dependência, a nossa confiança, para que obedeçamos aquilo que o Senhor pede de nós, que o Senhor nos dê a força para levar cativo cada pensamento, como nós somos fracas, como nós somos falhas nisso, como a nossa mente é cheia de tantos pensamentos sujos, coisas que não te agradam, ou às vezes coisas corriqueiras, mas não aquilo que o Senhor pediu que pensássemos, que o Senhor nos dê a força de obedecer nesta área, de pensarmos aquilo que o Senhor pediu de nós, tudo conforme a lista de Filipenses 4, 8, eu peço isso em teu nome. Esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.